E aos 8 minutos, cobrança de falta rápida. No chute de Pimentinha, o rebote para a cabeçada de Eloir. E na sobra, a finalização de Mimica, 1x1. Aos 21 minutos, Pimentinha ganha do zagueiro. No chute, a bola desvia em Fábio Brás e engana o goleiro. 3x1, Sampaio. Muita chuva no estádio Amigão, em Campina Grande. Mas isso não atrapalhou o Sampaio de abrir o placar da partida. E o gol de cabeça foi do menor atacante do time. Pimentinha foi lançado na área e desviou para o gol. Sampaio, 1x3x0. No primeiro lance de perigo, Pimentinha saiu de cara com Jair. No contra-ataque, o Sampaio chegou a mais um gol. Pimentinha tabelou. Driblou Jair antes de marcar para Bolívia Maranhense. E o placar não mudou. Ficou em 2x0 para o Sampaio, que continua invicto na Série C e na zona de classificação. E como o Sampaio teria que marcar agora três gols para ficar com o título, Pimentinha começou a pressão tricolor para cima do Maranhão. Nesse lance... Mais espaço em campo, Pimentinha usou o dom do drible para desmontar a defesa maquiana. Ele atravessou a área adversária até sofrer pênalti. Faltavam ainda mais dois gols para o tricolor. Pimentinha foi lançado. Ele ganhou na velocidade. Se livrou do adversário, mas Flaubert evitou o empate. Só que Pimenta estava a fim de jogo. Se livrou de dois na área. E deixou para Sélio Codó empurrar para o gol. 2x2. Foi o empate tricolor que deixou a torcida confiante no castelão. E no fim do primeiro tempo, no cruzamento da esquerda, a zaga alta do Bacabal deixa a Pimentinha livre para subir e marcar de cabeça. Um minuto depois, em outra bola cruzada, a Pimentinha aparece. Chuta, Jonathan tenta desviar e faz gol contra. É o segundo do Sampaio. No segundo jogo, o Sampaio recebe o Bacabal. E no cruzamento, o de Pimentinha, que faz mais um. O bom garçom. Dessa vez, ele serve Pimentinha, que faz mais um. O quarto do Sampaio. Outra assistência agora para Pimentinha, que foi embora e fez 2x0 o Sampaio. O baixinho foi bem assistido de novo, agora por Arlindo Maracanã. E Pimentinha encobriu Cafuné. 3x0. No segundo tempo, o Sampaio continuava a pressão. Jogada de Pimentinha. Gol. 5x0. Pimentinha avançou pela direita e chutou forte para fazer o quarto do Sampaio. Contra-ataque para aumentar o placar. Pimentinha tocou para Cleitinho, que não perdeu a chance e chutou direto para o gol. Sampaio, 3x1. No time que tinha a velocidade de Pimentinha, mas o Sampaio chegava mais. Neste lance, cruzou para Pimentinha fazer o que seria o gol da salvação. O Sampaio dava espaço e quando aparecia a chance, Pimentinha cruzou e Célio Codó deixou a torcida só na vontade de gritar o gol. Pimentinha chamou para si a responsabilidade das jogadas. Aqui passou para Célio Codó e Edgar. Pimentinha ligou o turbo. Parecia Wilson Bolt, rapaz. Olha aí. Avançou pela direita, ganhou dos atleticanos, mas quando tocou, a bola parou na trave. O segundo gol começou nos pés de Pimentinha. O camisa 11 encontrou Célio Codó livre para marcar o segundo do Sampaio. Depois deste cruzamento de arrim do Maracanã, Pimentinha saiu na cara do goleiro. Alberto fez falta e foi expulso. Pimentinha se deu bem na jogada pela direita. Tocou para Cleitinho, que contou com o erro do zagueiro. Virada tricolor do Rodrigão, 2x1. O Sampaio abriu a contagem logo aos seis minutos de jogo. Numa jogada pela direita, Pimentinha foi levando vantagem até conseguir tocar. Ele achou espaço e conseguiu marcar. 1x0. Para muitos, parecia que Balser sairia goleado do Nhozinho Santos. O gol da vitória tricolor veio no segundo tempo, depois de grande jogada de Pimentinha. A bola sobrou para Danilo Cruz definir. Sampaio, 2x1, placar final. Agora o tricolor concentra suas forças para o jogo contra o Campinense. E pega o lançamento para o Pimentinha na pela direita, do jeito que ele gosta. Aí Pimentinha está na área, é perigo. Levou, bateu, jogou. Olha a chance, bateu. Quer saber de brincadeira, já liga rapidinho no Pimentinha. Marcação em cima, Pimentinha bota na frente, do jeito que ele gosta. Aí Pimentinha vai para cima da marcação. Levou para a ponta, ameaça o cruzamento. Está aí, é para Júlio Chiquinho, é só caprichar. Chega a Deca na boa de cabeça. Pimentinha devolve com Deca na linha de fundo. O tempo vai passando por quase 15 minutos do primeiro tempo. Lá vem o Sampaio. Com o Pimentinha, 2x1 em cima dele. Pimentinha encara a marcação, balança para lá e para cá. Ainda é Pimentinha, está na linha de fundo. Tenta jogar individual. Lançamento para o Pimentinha. É bom, lá pela direita, a batalha da frente está na área. Ele pôde bater para o dois. No goleiro, olha o rebote, as coisas pintou de novo. Sensacional a jogada da Pimentinha. Agora ele pôde de vez. O torcedor procurou aqui no Castelão. Dá para ver, inclusive, pela cenagem de baixo. Exclusiva. Maracanã. Pimentinha. Ele está jogado em cima do Edivane. Bota na frente Pimentinha. Levou a melhor. Ainda Pimentinha. Traz pelo meio. Aprendeu demais. Ainda Pimentinha. Fez o giro. É só tocar. Falta em cima do Pimentinha. Ele fez tudo certinho. Ali com ele é danado. O Pimentinha, com aquela canhotinha dele, fez o giro. Já ia parar lá na frente. Já no gol. É muito rápido. É muito veloz. E o raciocínio cada vez mais apurado. Pimentinha, cada dia que passa, cada jogo que faz, evolui muitíssimo. E aplica nos seus marcadores os famosos dribles do futsal. E ajuda também o Pimentinha e o... Vai lá. E olha o Pimentinha aí pela direita, botando na frente. Ainda Pimentinha fez grande jogada. Sensacional. Passe pelo meio. Ele tentava o giro de mão ali, que se aproximava na pequena área. Pimentinha faz vez de uma jogada sensacional. Ali o Pimentinha em cima do zagueiro. Do Sampaio Corrêa. O lançamento para Pimentinha. Jogada é boa lá pela direita. Aí Pimentinha está na área. Encarna a marcação. Olha o passe pelo meio. Para Lindo. Vai bater para o nome. Já lança. Pimentinha pela ponta direita. Vai do mano a mano. Aí Pimentinha balança para lá. Para cá. Puxa pela ponta direita. Bota da frente. Está na área. Tenta o passe. É para Edgar. Está na área. É perigo. Chega Pimentinha. Sozinho aqui o jogador. O Panda. E o Eriton. Tenta fazer o giro. Saiu. Bateu no Pimentinha. Tomina Pimentinha. Pressionou. Levou a melhor. Aí Pimentinha balança para lá. Para cá. Ganha o lateral. Já faz o lançamento para a velocidade do Pimentinha. 2. Em cima dele. Pimentinha tenta se aproximar. Bota na frente. Pimentinha ele é danado. Ainda Pimentinha. 2. Rapidinho. Pimentinha. Ele é baixinho. Bola passa por ele. Melhor para Pimentinha. Botou na frente. Edgar está pedindo. É só tocar. Pimentinha domina. Está na hora. É perigo ainda Pimentinha. O canhota ele domina. Ele é habilidoso. Vai para o cruzamento. Ameaçou. Estou em cima dele. Rapidão. Passa a marca do pênalti em cima do Pimentinha. Sensacional. Lembra a torcida amarese. Pimentinha também comemora bastante. A penalidade em cima dele. Veja como Pimentinha comemora. Ela marca nos 37 minutos do segundo tempo. Veja como ele fica realmente. Vai Pimentinha para a bola. Pé esquerdo. Gol do Pimentinha. Deixa tudo igual Pimentinha. E agora. Para. Olha. Volta com o Pimentinha. Está na área. É perigo. Vai para cima. Vai bater ainda Pimentinha. 3 em cima dele. Consegue o lançamento para Eloy. O passo ali pelo... Aí Eloy. O lançamento para Pimentinha. Que lançamento. Pimentinha domina 2 em cima dele. Ele balança para lá. Para cá. Ainda Pimentinha. Bota em cima Pimentinha. Marcação em cima. Não dá espaço. Pimentinha vai para jogar individual. Aí Pimentinha. Falta em cima dele. E não gostou Pimentinha. Do Luan. Camisa número 4. E cartão amarelo. Para o zagueiro brasileiro. Tira a zaga. Não passa o perigo. Pimentinha. Ajeitou. Ainda Pimentinha. Arlindo Maracanã. Para Pimentinha. Lá pela esquerda dele. O Fábio Braz vai para cima. Pimentinha. A torcida acompanha. A torcida vai junto. Pimentinha. Falta em cima do Pimentinha. Conseguiu o passo com Pimentinha. Ficou de frente. Pimentinha. Vai para cima da marcação. Preferiu o passo com Eloy. Deixou o seguinte. Porque levou a vantagem do time do Sampaio. Com Pimentinha. Eloy está caído. Pimentinha vai para jogar individual. Botando a frente. Tanário. Passe pelo meio. Olha a chance. Cretini bateu para o gol. Sensacional. A jogada do Pimentinha. E o passe. O remarco. Aí por cima. Denilson. Vai receber lá pela ponta. Vai Pimentinha também. Domina. Faz a jogada. Pimentinha vai para cima. Aí Pimentinha. Puxa para o meio. Com a canhota. O passe para Thiago Calvoacan. Vai sair no goleiro. É o Deixegura firme. Bateu ali. Pimentinha. Bateu para o gol. O lançamento é para Pimentinha. Do jeito que ele gosta. Lá pela direita. Pimentinha. Ele no mano a mano. Vai para cima. Aí Pimentinha. Fez boa a jogada. Ele já abriu com Pimentinha. No mano a mano. Lá pela direita. Vai para cima. Pimentinha. Só acreditar. Puxa para o meio. Bateu. Está aí ele. Dominando. Pimentinha. Passou. André. Beleza. Pimentinha. Vai para cima. Da marcação. Ainda é Pimentinha. Chama para dançar. Pimentinha. Vai para cima. Dois. Olha a bola na frente. No toque de bola do Thiago Cavalcante. Tentou para o Pimentinha. Saiu o André ali. O Pimentinha tocou na bola ainda. Com dois minutos de jogo. Já dá para perceber. Que o Sampaio Corrêa não se intimida. Pelo fato de jogar fora de casa. Olha o contra-ataque do Sampaio Corrêa. Thiago Cavalcante para o Pimentinha. Dominou com a esquerda. Marcação. Um chute pela linha de fundo. Foi boa jogada. É bom jogador esse Pimentinha. Olha o Sampaio Corrêa vai mostrando que tem mais qualidade individual. Os galácticos. Olha o Pimentinha. Boa. Bora para o Denis. Pimentou o time. Sai a zaga do time do 13. Fica a bola ainda com o Sampaio. Pimentinha. No Festival Mazaropi com o filme O Corintiano. Sexta-feira. Dez e meia da noite. Horário de Brasília. Olha lá o Pimentinha. Arrancando e fazendo jogada de fundo. Olha o Pimentinha arrancou. Fechou no meio. Bateu. Defendeu o Eder. Pegou de novo. Na batida do Pimentinha. Sempre perigoso. Esse ataque do time do Sampaio Corrêa é bom. O vencedor galáctico. Olha o Denilson. Olha o Sampaio. O Pimentinha lá dentro. Do Sampaio Corrêa. É do Tubarão de São Luís do Maranhão. Na jogada do Denilson do lado direito. O Pimentinha só colocou a cabeça. Pimentinha pequenininho. Mas subiu bem na entrada da grande área. Você rever. Marcando o primeiro gol do jogo no amigão. Olha a bola do Thiago Cavalcante para o Arlindo Maracanã. Para o Pimentinha do outro lado. Lá vem ele e invadiu a grande área em cima do Anderson Paim. Tentou tocar. Pelo Arruba em B6 Sport. Olha a chegada do time do Sampaio Corrêa com o Pimentinha. Mano a mano na marcação. Puxou para a canhota. Chutou. A boa jogada do Pimentinha. Que tem qualidade, né? Ele é muito veloz. Muito oportunista, né? Recupera a bola pelo time do Sampaio Corrêa. Joga a bola com o Pimentinha. Deu um drible de corpo seco ali em cima do Anderson Paim. Ficou com a bola. Trabalhou no meio. Olha o Pimentinha ganhando a posse de bola pela equipe do Sampaio Corrêa. Corrêa. Opa! Foi segundo na primeira. Foi segundo para a segunda. Mas fica com a bola do Pimentinha. Pode soltar para o Denílson. Demorou. Mas fez jogada de fundo. Pimentinha já é sensação na Série C. Já pode pensar em seleção, hein? Márcio Guedes. Vamos ver o Pimentinha. Vamos lá com ele. Vamos com o Pimentinha. Trabalhou. Tem Denílson evoluindo. Ele lança a bola aberta do lado esquerdo. A ser dos ares. Uma história folclórica internacional. Não é isso? Então vamos ao Pimentinha. Daqui a pouco eu falo aqui. Vamos ao Pimentinha. Na marcação do Anderson Paim. Olho no ouro. O cara na cara. Fez jogada bonita. Pimentinha puxou. Botou para o Thiago Cavalcani. Uma mensagem de nossos amigos em Campos dos Goitacazes, que torcem aí pelo 13, se não me engano, ou pelo São Paulo.